Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Vamos começar aqui mais uma leitura de conselhos do universo. Aqui a gente tem três opções, é uma leitura de escolha, e a gente vai ver qual o conselho do plano espiritual para vocês nesse momento, certo? É só escolher, não é direcionado a grupos e signos, pelo menos não por enquanto, e é isso. Vamos lá. Primeira opção é o olho de tigre bruto, segunda opção a selenita laranja, e terceira opção a pirita. Agora, peguem aí o que mais chamou a atenção de vocês, e se quiserem assistir todos e ver qual faz mais sentido para o momento atual, também pode. Vamos lá, de novo. Primeira opção, olho de tigre, segunda opção selenita laranja, terceira opção pirita. Vamos lá? O que vocês me contam aí é uma leitura que eu abro com o oráculo dos anjos ancestrais, depois a gente aprofunda com o deck de tarot, e vai vendo, vai conversando. Normalmente é mais um direcionamento, certo? Agora lá, para quem escolheu a primeira opção, o olho de tigre. Está ótimo para afastar a inveja, a proteção. É mais comum a gente encontrar ele rolado, né? É bem bonito. Vamos lá. Para quem escolheu a primeira opção, o oráculo que temos, pessoal, uma leitura geral. Se não ressoar com o seu momento, vai ressoar com outra pessoa que precisa escutar o que está passando aqui, tá? É uma leitura de SOS mesmo, de conselho. Então, saibam que se não ressoar, vocês podem ver as outras leituras aqui, as outras duas opções, ou as outras leituras que eu já fiz. Essas daqui são atemporais, não tem tempo. Mas, se não ressoar, tem duas vezes por mês aqui no canal, então é tranquilo, certo? Vamos lá. Para quem escolheu a primeira opção, o que temos? Qual o conselho? Sticegazer. Só um segundo. Opa! Fiz besteira aqui. Sticegazer fala... Olha acima disso. É um pouco a energia do enforcado para mim. Mire em outras direções, veja acima disso. E eu acho que veja acima de uma dificuldade aqui, porque a gente tem a montanha, e a montanha me fala muito de dificuldades da vida. De pedrinhas no nosso caminho. Dez de paus no fundo do deck aqui. Dez de paus é um arcano que fala de cansaço. É, veja além dessas dificuldades, desse cansaço. Fácil falar, né gente? Mas veja além do que está acontecendo no seu momento. Veja os resultados que isso pode trazer. Vamos ver aqui. Interessante que ele tem essa flauta. Ele tem essa flauta com... Não sei se vai dar para ver. Mas, cravada nessa flauta, ele tem vários símbolos, sinais da astrologia. Então, é meio que... Mantenha sua visão, mire lá no alto, nas estrelas, no sentido de... Saiba que essas situações podem melhorar. Muitas coisas estavam escritas para que outras situações acontecessem. Tipo, não daria o resultado X que é positivo se não tivesse dado o resultado Y antes que é negativo. Mais ou menos isso. Vamos ver aqui com o tarot. Eu estou usando o deck de tarot da Disney, tá? Para vocês não assustarem. Tem vários desenhos legais. Primeira opção. Nove de Paus. A estrela, o mundo. Eu estava sentindo essa energia da estrela já. Nove de Paus é uma carta que fala de tentar novamente, dar novas chances. E eu sinto que é até dar uma nova chance às situações que, em qualquer área da vida, que já estavam muito difíceis, né? É não desistir de algo. Que a gente tem a estrela e o mundo. É não desistir das coisas que a gente acredita que pode dar certo até. Ou finalizar esse momento de sempre estar... Eu sinto uma coisa meio sacrificante. Sempre estar tendo que dar novas chances. Tendo que tentar novamente, porque não está dando certo. Enfim. Tarot, por favor, o que temos aqui para essa primeira opção? Quatro de Paus. Uma carta que fala de estabilidade. Nove de Paus de novo, hein? A estrela, três de Paus. Quatro de Paus é uma carta que fala para mim de estabilidade, de estrutura, de casamento, de festa também. É interessante aqui. Pode ser que vocês estejam enfrentando... A montanha pode falar desse ficar firme, né? Quatro de Paus me fala dessa firmeza, dessa certeza de estar firme no chão mesmo. E aqui é legal, porque a gente tem o nove de Paus, a estrela e o três de Paus. Não sei se aqui, para vocês, dessa primeira opção, vocês estão dando novas chances a situações por estabilidade, porque são situações mais estáveis, mas não estão querendo ir em outra direção para não deixar uma estabilidade. Quatro de Paus, caíram duas. Sete de Copas. Só um segundo que eu vou pegar a carta do chão. No chão caiu o oito de Espadas e o seis de Copas. Sete de Copas com o quatro de Paus. Pessoal, aqui me passa... Aqui a gente tem o Eremita. Me passa um pouco, um medo bem genuíno que vem há bastante tempo de estar sozinho, sozinha. Tem aqui uma ilusão de uma estrutura. Ou ao contrário até, pode ser que alguém esteja isolado demais. Clarifica o sete de Copas. Opa, caíram duas, peraí. Só uma sete de Copas nessa jogada. Três de Copas. Dois de Paus. Rainha de Espadas. E o nove de Paus de novo. Três de Copas é uma carta que pra mim fala muito de triângulos amorosos. Não sei. Pessoal, aqui tem uma energia de alguém com uma ilusão. Caso vocês não tenham assistido, faz bastante sentido nessa leitura. É um complemento bem legal. Assisti o Tarot de Café, com o café que eu postei ontem. É uma leitura que a gente falou sobre pessoas egoístas. E pessoas um pouco manipuladoras também. Eu sinto que tem alguém aqui que não tem tanta racionalidade nas coisas. E acaba gerando algumas dificuldades. Esse seis de Copas me fala de algo que remete desde a infância. Um medo que vem desde a infância. Pode ser alguma coisa que vocês canalizaram desde a relação com a mãe de vocês. Com a família de vocês. E aqui eu sinto uma energia de alguém que tem uma ilusão de uma melhora em alguma estrutura. É isso que eu sinto. Dois de Paus é uma carta que fala de planos. Planos de ir em outra direção. Três de Copas veio clarificando esse sete de Copas. Pra alguns pode ser até um medo de ser traído, tá? Que mais, tarô? Aqui caiu no chão o dez de Ouros. E aqui um oito de Paus. Tem muita essa vibe familiar de alguma coisa que vocês carregam desde a infância mesmo. Eu sinto bastante isso. Bastante. Que a gente tenha força quatro de espadas, as de espadas e a justiça. Eu sinto bastante essa vibe de ter que ir em outra direção. Ter que ir além de algum padrão familiar. Ter que ir além de uma ilusão familiar. Não familiar no sentido de uma ilusão com a sua família, mas uma ilusão que foi plantada desde que vocês eram crianças. Pode ser que isso trave aqui um pouco a jornada de vocês. E aí pode ser que até vocês acabem atraindo pra si algumas situações não muito bacanas, algumas vibes não muito bacanas aqui com esse sete de Copas e esse três de Copas. aqui tem um apelo pra ir em outra direção, sim. Com esse oito de Paus e esse dez de Ouros. É modificar aqui alguma coisa. Eu sinto que tem alguém aqui até meio relutante em fazer isso. Com essa força. Meio que não fazendo movimento nenhum pra modificar essa situação ou modificar esse padrão. Mas eu... Aqui tem um apelo pra vocês fazerem isso. Se der medo, vai com medo mesmo. Esse é o conselho. Certo? Pessoal da primeira opção. É isso que eu vejo pra vocês. Tenho um apelo pra vocês irem numa direção até mais presentes consigo, sabe? Eu sinto que tem muita coisa que vocês carregam de outros carnavais até, sabe? De passado mesmo. Então, é... Entendem mais... Entendam mais o padrão de vocês. Quem são vocês. E assim, seguir em outra direção. Certo? É isso que eu vejo pra vocês. Um beijo e tchau! Bora lá pra quem escolheu a opção da Selenita Laranja. Segunda opção. Cristal ótimo pra criatividade. Pra destravar aí alguns insights. Pessoal, uma leitura geral. Uma leitura de SOS. Então, vai vir as mensagens aqui que alguém aí precisa escutar. Se não foi pra você dessa vez, jogue pro universo. Agradeça. Pode ver as outras duas opções ou as outras leituras que eu já postei aqui. Mas, de toda forma, é uma leitura que traz a mensagem que precisa ser escutada por alguém. Então, se não for pra você, tem essas leituras dois sábados por mês aqui no canal. Certo? Então, bora lá. Eu vou tirar uma carta do oráculo dos anjos ancestrais. Depois a gente vai aprofundar com o deck de tarot completo. Certo? Selenita laranja. Segunda opção que temos. Qual o conselho? Pra quem escolheu a segunda opção. Vamos lá. Por favor, uma carta aqui. A serpente. Hum, a mãe medicina. que a gente tem troque de pele. E aqui, honre o seu conhecimento interior. Oculto. Confie nas forças superiores. Certo? Olha, aqui eu sinto que o pessoal da segunda opção precisa fazer alguma mudança bastante importante aqui. Até tirar alguns pesos, assim, da nossa carroça. Vamos imaginar que a gente é uma carroça. E a gente tá com vários pesos, várias coisas. É, uau, sol. E hierofante. Quatro de copas. Como se a gente estivesse com várias pessoas, situações, passados nessa carroça e a gente tivesse que dar uma tirada de espaço, tirada de peso, sabe? Eu sinto que esse troque de pele tem um pouco dessa vibe. essa vibe. Também aqui tem uma energia de cura muito poderosa, né? A serpente. Eu tenho um anel de serpente que eu sempre uso. É um arquétipo até um pouco com uma energia bastante carnal. Mas, enfim. É um arquétipo que é colocado em algumas coisas com os tótens de cura, né? O símbolo da medicina. Opa, só um segundo. Bora lá. Vamos entender melhor. Pode ser que vocês estejam passando por um momento difícil aqui por ser de cura mesmo. A serpente também me fala um pouco de algumas desenvolvimentos espirituais. E quando a gente se desenvolve espiritualmente, a gente naturalmente corta pessoas e situações nas nossas vidas, né? Elas simplesmente saem. Vamos lá. tarô, por favor. O que temos aqui para quem escolheu a segunda opção? Sete de paus, dois de espadas, o julgamento. Sete de paus. Ah, eu tô sentindo que alguém tá relutante em fazer uma mudança. que a gente sente às vezes que algumas mudanças, alguns cortes são realmente para sempre. E às vezes a gente quer continuar em algumas situações, né? Por favor, tarô. O que temos aqui para a segunda opção? O sol. O sol. Eu tô usando o deck da Disney, tá? Dos vilões da Disney, por isso os desenhos diferentes. Mas aqui temos o sol. O sol é uma carta de iluminação, de... É um grande sim também, mas aqui eu sinto que é mais uma vibe de vocês entendendo o que vocês têm que fazer. Aqui a gente tem um oito de espadas no fundo do deck. E um seis de paus. É tipo assim, é... Por um momento muito grande da vida ou em alguma situação específica, eu fiquei bastante confuso, confusa no que eu deveria fazer. E aqui tem uma clareza. É como se as coisas estivessem se encaixando, se abrindo, tá? É... O sol me fala também clareza mental de... Das coisas ficarem muito claras também. Opa! Oito de paus. O sol com oito de paus é... Pra mim, é até uma abertura de caminhos. Sabe? De se sentir... Vocês poderiam se sentir aqui, segundo a opção, um pouco presos. Temos um nove de espadas no fundo do deck. Um pouco presos, um pouco... ansiosos. Pode ser decorrente a uma situação ou várias situações. E aqui, é... Tem uma... Depois de uma mudança, tem uma abertura de caminhos aqui. Com esse oito de paus. mas é como se tivesse... É como se vocês não pudessem... Lembra daquela analogia que eu falei no início? Vocês não pudessem seguir sem esvaziar a carroça de vocês. Como se esse caminho não pudesse ser aberto sem vocês esvaziarem essa carroça. Tirarem os pesos mais uma. A segunda opção. O hierofante. Eu estava sentindo bastante a energia do hierofante. Ele apareceu várias vezes no fundo do deck. Para mim, o hierofante fala muito de caminho espiritual. E aqui a gente tem um cavaleiro e um rei de paus. Eu acho que vocês estão realmente num despertar da consciência. Um deles, existem vários. vocês estão aqui num momento de despertar de consciência, de seguir um caminho mais presente e mais espiritual. Então, é natural que o trabalho que vocês estejam não esteja sendo satisfatório, o relacionamento de vocês não é satisfatório, várias coisas não são satisfatórias porque vocês estão evoluindo alguns padrões aqui da consciência de vocês. É natural isso. e o hierofante também fala dessa coisa burocrática. É legal porque quando a gente se entende espiritualmente, a gente simplesmente não consegue ficar nesses trabalhos burocráticos. É muito martirizante, né? Não sei... Opa, caíram muitas. Não sei se alguém aí se identifica. Mas virou aqui na minha mão, junto com aquele calamaço de cartas, o julgamento. O julgamento final. Quando a gente passa pelo julgamento e o julgamento é a carta 20 e depois vem a carta 21, naturalmente, que é o mundo, depois do julgamento vem a finalização total disso. Tem coisas aqui que precisam ser deixadas por trás. O que mais esse hierofante tem pra dizer? Muito arcano maior, hein, pessoal? A segunda opção, Selenita Laranja. Aqui a gente tem A Sacerdotisa. Com esse... E é aqui A Malévola, né? Com esse hierofante e essa serpente e essa carta aqui e essa também me fala muito de um desenvolvimento espiritual fortíssimo. Tipo, bruxas e bruxos desse a terra. Do bom sentido, tá? E esse set de paus que já apareceu algumas vezes, veja que esse set de paus é a... a vilã da Branca de Neve, né? E tem vários gravetos apontados pra ela. Quando a gente modifica algumas coisas aqui e vai em outras direções, finaliza situações com pessoas que não fazem mais sentido, porque a gente entendeu e melhorou alguns aspectos de nós mesmos, tem muita gente apontando o dedo mesmo. É natural. Deixem que aponte. que mais, tarô? Mais uma para a pessoa da segunda opção. Quatro de paus, a temperança. que leitura linda, hein? Seis de paus, três de paus. Eu sinto aqui, até porque veio esse troque de pele, eu sinto que vocês ainda carregam, nem se for no mental de vocês, algumas situações que já passaram ou que não fazem mais sentido mesmo pra esse momento de vida. O que mais esse quatro de paus tem pra dizer? De paus é uma carta que fala de estabilidade e aerofante também me fala bastante de estabilidade. Quatro de paus. Ah, muitas. Muitas cartas. Quatro de paus, uma carta, por favor. Cinco de espadas. Nove de paus. Cinco de espadas com quatro de paus, eu acho que é aquilo que a gente sabe que precisa ser deixado pra trás. Pagem de espadas, a estrela, nove de paus. Cinco de paus. Ah, perdão. Seis de paus. Seis de paus, não. Gente, volta a fita. Seis de espadas. Mas a mensagem que eu falei tá certa. Seis de espadas é uma carta de ir em outra direção. Normalmente o seis de espadas é um mocinho num barco. Eu pego muito a imagem agora dos seis de espadas do tarot mitológico. Eu acho que eu vou até pegar pra vocês verem. Ó, peguei aqui o seis de espadas do tarot mitológico. É um mocinho num barco. Ele tá nessa posição assim, porque ele tá 100% em paz com esse movimento que ele tá fazendo. Nessa mitologia ele tá sendo enviado pelos deuses pra matar a própria mãe que não está fazendo coisas legais. Mas não é isso, obviamente. Ele tá em paz com o que ele tem que fazer. E aqui a gente tem essas águas bastante torduosas e ele indo pra águas mais calmas. O seis de espadas me fala bastante disso. Bastante mesmo. e eu sinto que vocês passaram por momentos bastante difíceis, mas vocês são muito poderosos, tá? De um jeito assim que eu acho que vocês nem sabem. Vamos somar aqui os arcanos maiores da mesa, que a gente tem três arcanos maiores. 19, 2 e 5. Dá 26 que dá 8. É a carta da justiça. A justiça é esse equilíbrio, né? E também ir aonde é justo pra nós. Se você tem esse desenvolvimento, se vocês se sentem aqui não em posições ou situações que fazem sentido pra vocês, vão em outra. Aqui tem até uma energia de mudança de casa. mudar o ambiente, sair de uma casa que não traz boas energias ou sair de uma estabilidade. Tem essa vibe aqui também. Pra quem servir, tá? Aqui, de toda forma, eu sinto que vocês são pessoas com uma intuição muito aflorada. Então, nunca duvidem da intuição de vocês. É uma leitura linda. É uma leitura de mudanças. É uma leitura de ir em outra direção. Temos duas cartas que me falam de movimento em outra direção. Um oito de paus e um seis de espadas. E não desistam aqui do que vocês estão fazendo. Certo? É isso que eu vejo pra vocês. Um beijo e até. Tchau! Bora lá pra quem escolheu a terceira opção. A pirita. Esse cristal maravilhoso. Pessoal da terceira opção. É uma leitura geral. Vocês sabem. É uma leitura de SOS. Então, vai aparecer aqui o que for relevante para a pessoa que está assistindo que precisa saber dessa leitura. se não fizer sentido pra você jogue pro universo vai fazer sentido pra outra pessoa que precisa escutar essa mensagem. Caso você queira se não fizer sentido e queira escutar as outras duas opções tem mensagens bem legais ou escutar os outros vídeos de SOS. De toda forma tem duas vezes por mês dois sábados no mês essa leitura de SOS aqui no canal. Tá bom? Vamos lá. Bora lá. Pra quem escolheu a leitura... Opa. Terceira opção. A pirita. Qual o conselho? Por favor. Conselho. A seta quebrada. Cerque-se de energia de paz. E no fundo do deck o sacerdote intencione e crie. Que interessante sair isso com a com a pirita, né? E atrás do sacerdote o sol aproveite o sucesso e a felicidade. Vamos lá. Será que vocês estão num momento de muitos conflitos tanto interno quanto externos? Nove de paus. Tá aparecendo muito esse nove de paus para as pessoas. O diabo. Dez de espadas. A torre. Pode ser que vocês tenham passado aqui por momentos bem difíceis. Mas que agora eu sinto como se vocês tivessem passado por um processo de estagnação para a cura de vocês. E agora isso melhora. Eu vou usar o deck da Disney então não estranho os desenhos. É um pouco diferente. Vamos lá. Quem escolheu a terceira opção tarot por favor que temos? Terceira opção pirita rainha de paus. Eu já estava vendo essa rainha de paus bastante agora no fundo do deck. Nove de ouros a roda as de ouros. Eu sinto que vocês estão tendo uma ou vão ter ainda uma leva de sorte depois de um momento complicado. Depois de algumas provações aqui. Por favor tarot temos a justiça equilíbrio aqui o enforcado fala dessas provações opa desses sacrifícios e dessa estagnação que eu falei né que eu sinto que vocês tiveram alguns processos complicados e depois uma estagnação a justiça é um arcano que me fala muito de equilíbrio fala muito de equilíbrio de racionalidade também de justiça divina não sei se faz sentido para vocês essa justiça divina é que aqui a gente não precisa né fazer nada para prejudicar os outros eles se auto prejudicam a gente tem o enforcado cinco de paus e o eremita essa justiça me reforça essa energia de paz de saber que as coisas mesmo quem te fez mal receberá o que merece que nada precisa ser feito nessa dimensão para que as pessoas se lasquem não precisa e também tem uma vibe de vocês ficarem tranquilos de que as coisas se acertam mas essa justiça tem para dizer nessa jogada o eremita outro arcano maior um arcano que me fala de solitude de sabedoria três de paus oito de copas seis de espadas três de ouros pode ser que vocês tenham ficado aqui bastante tempo sozinhos sozinhas fisicamente mesmo ou até mesmo se colocando em posições mais isoladas aqui deixando para trás situações que não faziam mais sentido para esse desenvolvimento de vocês agora e aqui é indo em outra direção a gente tem um três de paus e um seis de espadas duas caras que me falam bastante de movimento eu acho que vocês deixaram coisas para trás mesmo diferente da segunda opção que precisava deixar ainda algumas coisas essa primeira opção eu sinto que vocês já deixaram muitas coisas para trás já passaram por vários perrengues aqui o que mais peru? rainha de copas que aqui eu adoro essa carta três de paus de novo no fundo do deck rainha de copas aqui é a Úrsula dá pra ver né sensacional rainha de copas é uma rainha que tem estabilidade emocional entende as próprias emoções até 7 de ouros e 4 de copas pode ser que vocês tenham novas oportunidades aqui no trabalho até tem alguma insatisfação que vocês estão se conectando com aquele corte de copas no fundo do deck o que mais tarot para essa rainha de copas 6 de ouros 6 de ouros eu estava pensando nessa carta e pagem de copas opa perdão estava na frente pagem de copas atrapalhada 3 de espadas 3 de espadas estão curando alguma mágoa e é como se quando essa mágoa for curada entendida compreendida novas oportunidades românticas aqui e bem rápido tá novas oportunidades de ser feliz com mais reciprocidade com igualdade em dar e receber porque realmente não tinha isso algumas situações não carregavam isso o que mais tarot ah muitas cartas mais uma por favor só uma ui só um segundo gente é interessante aqui caiu pagem de espadas e aqui temos o 9 de ouros invertido não sei se esse 9 de ouros é invertido até porque vemos o 9 de copas no fundo do deck e o eremita e clarifica esse 9 de ouros invertido temos 2 páginas novas oportunidades clarifica esse 9 de ouros invertido 3 de copas 3 não 6 de copas 10 de paus 6 de copas com 9 de ouros invertido me fala de situações que já passaram que não tiveram estabilidade e aqui esse 10 de paus fala pra vocês limparem um pouco a energia de vocês se tem alguma lembrança se tem alguma mágoa com relação a isso corte até com a espagem de espadas eu sinto isso aqui a gente tem um apelo pra vocês ficarem numa energia mais tranquila mais equilibrada se precisarem ficar sozinhos pra entenderem algumas mágoas aqui tudo bem mas ao passo que vocês se colocam numa posição mais entendida mesmo de mais compreensão com o que passou até consigo sabe não se trata de perdoar o outro se trata de perdoar a si por ter passado por alguma situação aqui vocês conseguem até mesmo eu tô sentindo que cocriar uma nova oportunidade novas oportunidades românticas de trabalho estabilidades etc tá ao passo que vocês ficam tranquilos eu tô sentindo até tirar a mão do controle não sei se faz sentido pra algum de vocês aí não querer não tentar controlar o que está se passando na vida nesse momento certo e se tem alguma mágoa com relação a algo que não foi bacana com vocês no passado descarreguem isso não faz sentido levar pra esse novo início ok pessoal da terceira opção aqui da Pirita é isso que eu vejo pra vocês basicamente tenham muita força aqui e aproveitem tem novas oportunidades pra vir aqui certo tô gravando esse vídeo agora de manhã e acabei de olhar no relógio está 11h11 da manhã então aqui é poderoso é isso que eu vejo pra vocês um beijo e até tchau 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 tchau